Na passada a gente mostrou aqui a preparação do lutador sergipano William Colorado para mais uma disputa de cinturão pelo Django Fight, luta que poderia ser determinante para colocá-lo no UFC. Foi uma baita luta até o último round e a sequência positiva do sergipano infelizmente foi quebrada. Bora ver como foi essa luta. Já na encarada, após a pesagem, o William Colorado foi com tudo para cima do Bruno Guerra. O clima era sinistro às vésperas da disputa do cinturão do peso pena. Ainda mais porque o William Colorado estava fora se preparando para a disputa do contender, é vento do Dan Whiter quando o Bruno conquistou o cinturão da categoria. Era a chance do sergipano não só manter a hegemonia da categoria, mas fazer história ao ser o primeiro lutador a alcançar uma tripla conquista no Django Fight. Vai demorar três décadas para alguém bater o meu recorde. Double champ e amanhã eu vou ser o primeiro cara na história a ser campeão três vezes consecutiva. Três lutas, três cinturões. Vão ter que ser três décadas para alguém bater esse recorde. Eu sou o melhor. Vou levar esse cara em coma. Ninguém nunca passou de segundo round comigo. A provocação tinha começado muito tempo antes da luta. Na semana passada, a gente mostrou aqui no Além da Camisa, o William fazendo planos grandes para o confronto. Afinal, era uma chance ímpar para colocá-lo no UFC, maior evento de MMA do mundo. Tão pena do coitado, entendeu? Porque eu creio que eu vou fazer ele desistir de ser atleta, entendeu? Porque é o que acontece com quem lutou comigo. Eu até fico triste, né? Porque é menos um atleta no esporte. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Eu fico muito triste com a notícia aberta. A entrada na arena já indicava que a luta seria um espetáculo. Dentro do octógono, de um lado, o William, com 11 vitórias na carreira, nove delas por um nocaute e uma derrota. O William, com o Rago! Do outro, Bruno Guerra, invicto na modalidade com cinco vitórias. E no primeiro round ficou ainda mais evidente que a luta não seria nada fácil. E nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva. Só que não vai ser o paroímpas, não. Vai ser a moda antiga. Terror e pânico e o ritmo frenético. Porrada! Já no finalzinho do primeiro round, o William quase sofre a finalização. Foi salvo pelo cronômetro e zerou. O roteiro não mudou no segundo round. Bruno Guerra acertava mais golpes e, aos poucos, ia balançando o William. Embora o sergipano ainda mostrava ser perigoso. E foi no terceiro round que o William acertou uma sequência boa de golpes. Mas a luta era a mesma do Bruno Guerra. No último round, o William estava atrás nos pontos e precisava ir para o tudo ou nada. No auge do esgotamento físico dos atletas, Bruno conseguiu levar a luta para o chão e aplicou um mata-leão no sergipano. Sem escape, fim da luta e cinturão definido. E é o que acontece! E é o que acontece! Bruno consegue a finalização! No final das contas, ficou o sinal de respeito entre os atletas, em gestos e também em palavras. Eu me sinto honrado de lutar com um cara desses, porque é guerreiro de corpo e alma. A gente gosta dessa parada, isso aqui é jungle fighting, meu irmão. A gente sai na porrada e tá aqui todo mundo se abraçando, porque isso aqui é trabalho, é inclusão social. Ouça! Ah, que pena, né? Mas é isso, William. Levanta a cabeça e segue aí a sua jornada, porque o sonho continua logo ali. E aí